Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião do Torcedor. Bom, esse vídeo vai ser rápido com relação ao Inter, porque o Inter já ganhou em casa de 3x1. Então, o jogo vai ser fora lá em Belém, contra o Paysandu. Mas assim, o Inter já conseguiu um placar muito elástico para o Paysandu conseguir reverter. O Inter vem num momento muito bom, é um time superior tecnicamente. É muito difícil imaginar que o Paysandu vai conseguir reverter isso. Porque o Inter foi muito dominante. Então, como eu falei, esse vídeo vai ser rapidinho, não tem muita coisa que falar. Porque, como eu falei, o Inter foi muito superior no jogo. Já tem um placar elástico, na minha opinião. Porque, assim, se o Paysandu conseguisse um empate, poderia até imaginar que eles fossem lá em Belém e ganhar de 1x0. Ou se conseguisse uma vitória de 1x0 fora de casa, eles poderiam conseguir a classificação. Mas, assim, 3x1 para o Inter. O Inter é melhor tecnicamente. O Inter vem num momento melhor também, né? Vem num bom momento. Então, assim, é difícil falar outra coisa que não seja o Inter vai conseguir essa classificação. E o que dá para esperar do Paysandu é que ele engrosse o caldo lá em Belém, né? Dificulte o jogo para o Inter. Mas, realmente, o Paysandu fazer 2x0 lá, eu acho muito difícil. E, bom, galera, é isso. Um abraço. Valeu! E, bom, galera, é isso.